Ó, ontem nós trouxemos uma informação aqui de uma sondagem feita pelo Joaquim Henrique, zagueiro do Cuiabá, que entrou na mira do Atlético, 23 anos. Nós temos os números do zagueiro e é óbvio que você precisa saber, porque isso são coisas que eles analisam, claro, lá no Atlético, né? Tempinho gostoso para falar do Joaquim. Fazer. Desempenho do zagueiro do Cuiabá no Brasileirão. 23 partidas, 22 como titular, 40,7 passes por cada jogo, 77% de acerto nos passes, 1,1 ou 1,1 bolas, 1,1 bolas, lembra do Pancieri, né? Lembra, lembra muito. Bloqueadas. E o Leomomidi também. 6,5 disputas ganhas por cada 90 minutos e uma falta por cada 90 minutos. O zagueiro que faz poucas faltas. Tem uma questão também que me chama a atenção, que até não está aqui, que é o índice dele de duelos de bolas aéreas. Ele ganha 85% dos duelos. Eita! Então, isso me chama a atenção. Gente, ele não faz parte, caso o Atlético confirme, ele não faz parte de grandes contratações para a próxima temporada, não. É porque zagueiro, você tem a opção de fazer em casa, é possível que o Atlético não tenha na base lá um zagueiro com qualidade para já começar a jogar no time principal. Mas zagueiro você busca, porque não é um zagueiro caro, é um zagueiro de pouca idade, de bom potencial, titular a temporada toda do Cuiabá. Ah, mas o Cuiabá, tudo bem, irmão. O Martinelli saiu do Ituano, não conta nada para ninguém, não está jogando aonde agora, né? Pois não. Aliás, falando de reforço do Atlético, HG, tem uma informação importante. O Atlético deve avançar na conversa pelo Rodinei nos próximos dias. A ideia é, de fato, fechar o contrato com esse atleta. O contrato seria de três temporadas, o Rodinei tem 30 anos. O Atlético ainda acredita que pode utilizá-lo durante um período muito longo. Então, o Paulinho, que já tem o acordo verbal com o clube, deve ser anunciado somente a partir de janeiro. E o Rodinei é um nome que o Atlético quer avançar nas negociações nos próximos dias. E é possível que, pós-brasileiro, o Atlético chegue a uma corrida com esse atleta. Então, o Rodinei continua no radar, o Paulinho, o negócio já está acordado verbalmente. Exato. O Joaquim Henrique foram algumas reuniões, não tem nada ainda assinado, mas há uma possibilidade. E o Atlético, que a informação é de que ano que vem seriam, então, entre quatro e cinco saídas e chegadas. Mas me parece que essa do Joaquim Henrique aí não tem nenhuma relação com... É que, eu acredito que zagueiro ou zagueiros sairão. Mas ele não vem para substituir, não. Ele vem para compor elenco, né? É, o Joaquim sim, né? Agora, o Rodinei muito me surpreende. Ele mesmo, depois do ótimo momento que ele viveu no Flamengo, ele ainda está com essa disponibilidade de sair de lá. Ao final do jogo contra... No último jogo do Flamengo, foi contra quem? Não lembro. No Maracanã? A torcida gritou o Fica Rodinei, né? Contra o Corinthians, isso. Contra o Corinthians. Foi mesmo uma derrota para o Corinthians e acabou a torcida gritando o Fica Rodinei. Ele ficou muito emocionado. E aí eu até pensei, será que com isso ele sairia ainda do Flamengo? Aí vem as questões de contrato, né? O contrato com o jogador da idade que ele tem de três anos chama muita atenção. Vamos ver o que o Flamengo vai colocar para ele até o fim da competição. Mas nada, não vai colocar nada. Ele está há sete anos no clube, né? Já foi emprestado. Sete temporadas pelo Flamengo. É, foi emprestado. Foi para o Inter, né? Teve até aquele jogo que ficou emblemático. Um impasse, né? De um milhão. O cara pagou um milhão para o Rodinei jogar pelo Inter contra o Flamengo. Ele foi expulso. E o Flamengo está fazendo um movimento que eu considero correto. É de agradecer demais alguns símbolos do clube. Jogadores que participaram de momentos vitoriosos. E falar obrigado e valeu. Valeu, viva que segue. O Diego Ribas, né? Alves. O Diego Alves, o Rodinei. Porque entende que tudo bem. Um ciclo vitorioso, mas que se encerrou. Muito obrigado. Jogo de despedida e adeus. É o saber fazer reformulação. Que a gente tanto fala aqui. O Atlético, depois você pode confirmar aí. A questão do Edenilson parece que voltou para a pauta, tá? Você pode confirmar aí. Tem dois clubes interessados. O Santos e o Red Bull Bragantino. Pois é. Então não é só o Galo. O Edenilson... Bom nome, hein? O Edenilson não vai ficar no Inter. Um time mais físico, com o Edenilson e Rodinei, melhorariam consideradamente. Ele pediu para sair lá porque ele se incomoda com crítica de torcida, associação ao fato de que o time não vence títulos com ele. O Inter, o último título do Inter, foi justamente na temporada anterior à chegada dele. Em 2016, o Inter foi campeão gaúcho. O Edenilson chega em 2017 e desde então o Inter não venceu nenhum título. Então ele quer sair de lá. E aí tem esses três aí interessados. Atlético, Red Bull Bragantino e Santos. Ontem eu dei uma brocadinha gostosa demais na KTO. Mais uma, né? Porque eu estou até com medo de quebrar o sueco. Porque toda rodada eu estou ganhando. Final de semana eu...